Iniciar nosso culto ao Senhor nosso Deus, com alegria, neste que é o dia do Senhor, domingo. Que bom que é, nós estamos a prestar-se ao Senhor. Hoje o nosso culto tem uma característica especial, diferente. Nós iremos estar celebrando a saída do Senhor e iremos falar sobre esse assunto hoje também. Então nós iremos interromper a nossa série de mensagens sobre a pergunta mais importante da sua eternidade para nos dedicarmos hoje ao tema da nossa mensagem em memória do Senhor. Iremos falar sobre este assunto, e iremos pensar, refletir e assim juntos podermos participar da mesa. Louvamos a Deus. Amém, vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Amado Deus e Pai, nós engrandecemos a Ti, nós bendizemos, nós exaltamos e nós glorificamos aquele que é único, que digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te pedimos, Pai, nesta tarde, que a Tua presença seja nas nossas vidas, nós possamos falar a Palavra de Vida Eterna, possamos a nossa fé ser firmada em Cristo Jesus, que a participação do cálice e do pão seja para a exaltação Tua e glorificação do Teu nome, e nós possamos fazê-lo com corações gratos da bondade que há em Cristo Jesus Senhor nosso. Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, obrigado, Senhor, porque nos permites esta noite estar aqui. Te pedimos, ó Pai, que perdoas os nossos pecados, que nos ajudes, ó Senhor, a examinarmos as nossas vidas e podermos estender a mão ao prato de forma digna. Pai, obrigado pelos Teus servos que vieram até este lugar. Te pedimos, Senhor, que Tu possas ser connosco. Te pedimos, ó Pai, por aqueles que estão em casa a assistir. Te pedimos, Senhor, pelas enfermidades da Tua casa. Te pedimos, Senhor, que continues operando na vida do nosso presbítero, restaurando-se. Te pedimos, ó Pai, que abençoe-os o irmão José, que está enfermo, o irmão Isabel também. Senhor, te pedimos, Pai, que restaures a saúde dos Teus servos. Obrigado, Senhor, por esta tarde podermos estar aqui. Que a Tua presença seja connosco, o Teu nome exaltado e nós edificados. Obrigado pela Tua bondade. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, tu te pede o jeito que está. Vamos cantar ao Senhor e com a irmã Sandra vai nos dirigir. Amém. 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 Pai do Senhor, irmãos Pai do Senhor para os que estão em casa Também nos assistindo Salmos 92 diz Bom é louvar o Senhor E cantar louvores ao teu nome Altíssimo E realmente Bom, bom, é muito bom Louvar o nome do nosso Deus Amém Irmãos, sabe o que é lindo? O que eu recebi do Senhor O que também Vos entreguei E o Senhor Jesus Na noite em que foi traído Tomou o pão E tendo dado graça Partiu e disse Isto é o meu corpo Que é dado por vós Fazem isto em memória de mim Isto é o meu corpo Que é dado por vós Fazem isto em memória de mim Por semelhante modo Depois já venciado Tomou também o cálice Dizendo Este cálice é amor Vale e asa do meu sangue Fazer isto toda vez E o bebê E o bebê Em memória de mim Em memória de mim E beber E o bebê E o bebê Confiais a morte do Senhor Deus, e que Ele venha até que Ele venha. Isto é o meu corpo, que é dado por Vós, faze isto em memória de mim. Isto é o meu corpo, que é dado por Vós, faze isto em memória de mim. Legenda Adriana Zanotto Amém, irmãos. Graças a Deus, com esta troca de microfones, a gente fica com a ideia que está a trabalhar para o FBI. Amém. Uma alegria de estarmos na casa da Senhora. Amém, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 22, 13 a 20, e assim lermos o texto da Palavra do Senhor, que nos fala da Ceia do Senhor. O momento que nós, este dia, estamos trazendo à nossa memória e participando de uma forma muito especial. Me alegro em ver a maioria dos irmãos aqui, para participarmos juntos da mesa do Senhor. Já vai algum tempo que não o fazíamos, e o podemos fazer, e o faremos hoje, assim nos permitindo o Senhor da melhor forma possível. Louvado seja Deus. Lucas 22, versículos 13 a 20. Lucas 22, 13 a 20. Amém. E, tomado o cálice de graças, disse-lhe, tomai-o e repartirei-lhe. E, chegada a hora, pôs-lhe à mesa e com ele os doze apóstolos, e disse-lhes, Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E, tomado o cálice de graças, disse, Tomai-o e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. E, tomado o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo, Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Oremos, Pai. Te louvamos, te bendizemos e te adoramos pela Tua Palavra. E, nesta tarde, com corações quebrantados, diante da Majestade, da Tua Glória, daquele ato que iremos participar aqui, que é muito mais do que simbólico, ele é a marca da nossa aliança. Ou, poderíamos dizer, da Tua aliança connosco. Então, de uma forma respeitosa, nós vimos diante de Ti. Ao mesmo tempo, com um coração transbordante de gozo e de alegria pela participação deste momento, que nos traz consolo, nos traz paz, nos traz confiança. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Uma das controvérsias que surgiu durante a pandemia, pandemia que ainda está em vigor, mas uma das controvérsias que surgiu no meio da Igreja, inclusive nos círculos reformados e nos meios evangélicos, estamos a falar de assuntos sérios, de pessoas sérias, foi podemos nós celebrar a ceia ou não durante a pandemia. O Senhor nos deu a oportunidade de nós celebrarmos uma ceia há uns dois meses atrás, eu creio, numa reunião que nós pudemos celebrar juntos, estávamos fisicamente juntos. Daí para cá têm surgido várias questões e nós estávamos a fazer o nosso melhor, porque há um desejo tão grande de nós participarmos dos símbolos do cálice e do pão. Quando nós falámos dos símbolos do cálice e do pão, a minha mensagem hoje é curta, para que nós possamos ter tempo suficiente para participar dos símbolos. Quando nós falámos dos símbolos, muitas vezes na nossa cabeça surge uma ideia de uma representatividade. E porque é uma representatividade, às vezes nós levámos a coisa bem banal, de uma forma bem simples. Por outro lado, há uma tendência de tornar algo místico, miraculoso, extraordinário, sobrenatural. que na verdade é algo sobrenatural, é algo maravilhoso, é algo extraordinário, que vem do próprio Deus, a constituição da ceia do Senhor, mas não é algo que de uma forma, num momento, porque você toma a ceia, alguma coisa mais acontece. Mas sim, o que acontece quando tomamos a ceia, é o firmar daquela aliança do Calvário que Cristo fez conosco, sendo nós ainda pecadores. Contudo, não podemos levar para uma simples representatividade. Normalmente eu comparo, e quando digo isto, alguns irmãos já me ouviram dizer várias vezes, não é a árvore natal que representa o Natal. Não pode ser. A ceia que nós temos ali, o pão e o cálice, não é, para nós, uma representação banal da morte e ressurreição do Senhor. Com muita dificuldade que nós às vezes levamos por causa da questão de se o pão se vai transformar no corpo do Senhor, ou o cálice vai transformar no sangue do Senhor, que sabemos que não. Nós nos afastamos tanto dessas tradições e temos tanto cuidado com a transsubsiação, a palavra agora engasgou aqui, ou é que nós levamos para uma ideia de que só representa, nada mais. Não, não é só representa. A ceia do Senhor é o momento em que nós, com consciência, em comunhão, nós vamos participar de uma forma simbólica, sim, mas tão real, que nós trazemos para a nossa vida o sacrifício de Cristo absoluto e lembrámos nos nossos corações e mentes a aliança que Cristo fez conosco e nos trouxe por esse ato vida eterna. Sabe que o Natal é um ponto meio controverso no meio cristão também. Uns acham que, eu dizia há pouco que a ceia tornou-se um ponto controverso, de discórdia, porque uns diziam que devíamos participar da ceia online, outros diziam que não, outros diziam que não, nós devíamos participar presencialmente. Como é que podemos fazer isso com forma segura, etc.? E tornou-se um pouco de um motivo de discórdia. Não dentro da nossa igreja, graças a Deus. Mas se a ceia, o Natal é outro momento assim. Você vai encontrar grupos que acham que não devíamos celebrar o Natal porque a Bíblia não fala em celebrar o Natal e porque a origem do Natal é esta ou aquela e outras coisas. E depois nós encontramos pessoas como o pastor R.C. Sproul antes dele partir para a eternidade, o pastor presbiteriano bem conhecido, bem sério, a gente às vezes olha os presbiterianos com aquela postura e ele dizia que nós devíamos fazer festa com tudo. a gente até devia celebrar a ascensão de Jesus dele. O cristão devia marcar um feriado para quando Jesus subiu ao céu. Devia festejar até isso. Porque ele achava que celebrar e festejar Cristo era normal entre aqueles que amam o Senhor. Então não tinha nada para ele de mal do Natal, mas alguns acham que o Natal não deve ser celebrado. Contudo, irmãos, o único feriado que nós somos obrigados como cristãos a celebrar que é o feriado cristão é a Páscoa. Amém? Mas a Páscoa para nós é Cristo nossa Páscoa que foi entregue por nós. É a ceia. Hoje é Páscoa para nós. Hoje aqui na Filadélfia em Canoa. É Páscoa. A gente vai participar dos símbolos. É claro que nós temos um dia por ano que para mim é dos dias mais lindos do ano, irmãos. Eu que até não sou muito amante da primavera, mas é dos dias mais lindos do ano é o Domingo da Ressurreição. É impossível o cristão não estar com o seu coração cheio de alegria nesse dia. É impossível você não acordar e ainda bem que a gente tem porque é na altura da Páscoa a gente pensa naquelas flores, as tulipas que a minha esposa gosta tanto, já, quando já estão a brotar é lindíssimo. Você pensa nos passarinhos a cantar e você pensa que o sol vai nascer bonito, mas nem toda a Páscoa é assim, não é? Tem o dia da Ressurreição que você acorda, está a chover lá fora, está anoblado. Não é tão assim, mas para o cristão é sempre assim, não é? Porquê? Porque ele lembra que Jesus ressuscitou e é bonito que nós celebremos amanhã da Ressurreição, o dia de Páscoa, nós lembremos o Senhor que ressuscitou, mas Jesus ordenou que nós tomássemos a ceia em memória dele. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, diz a Escritura. Nós vamos atender este texto de uma forma breve. eu gostaria que eu voltasse agora para a sua Bíblia, Lucas 22, 13 a 20, Jesus diz, Jesus diz versículo 15, desejei muito comer esta Páscoa convosco antes que padeça. A Páscoa que nós celebramos hoje, ou a ceia do Senhor que nós celebramos hoje, é o momento que nós estamos trazendo à nossa memória, é aquele, não da saída do povo de Israel da terra ou do Egito, embora foi ali que foi instituída a Páscoa, mas sim, ou no inglês nós temos a palavra Passover, que fica mais simples de identificar, mas nós celebramos a Páscoa que foi a saída do povo de Israel da terra ou do Egito, que neste dia, ou nesta época, não neste dia, nesta época, o povo de Israel estava precisamente celebrando e Jesus foi crucificado exatamente nesse momento, porque esse momento apontava, o momento da saída do povo de Israel da terra ou do Egito apontava para a libertação do povo de Deus do pecado, pela morte de Cristo, Amém? Mas o momento que nós lembrámos quando participámos da ceia é o momento que Jesus está sentado com os seus doze, inclusive Judas, e ele diz, desejei muito comer esta Páscoa convosco antes que padece. O Senhor teve o desejo, Cristo, Senhor de toda a glória, de participar daquela Páscoa e fazê-lo como os seus discípulos antes que padece. Às vezes, eu já fui desafiado muitas vezes a pensar se a ceia devia ser exclusiva ou inclusiva. O que é que eu quero dizer com isto? Nós deveríamos celebrar a ceia, por exemplo, hoje online e daqui a pouco passar online e quem quiser toma na sua casa ou nós deveríamos tentar ter em grupo fechado. E a resposta está aqui. Jesus chamou os doze para com eles participar da ceia. Ele comeu pão e peixe ou pelo menos multiplicou o pão e peixe lá na multidão com cinco mil. Mas quando ele foi tomar a ceia ele chamou-se os seus, os doze e com eles participou da ceia. Está aqui a resposta porque é que a ceia é um momento privado e o fazemos em comunhão. Estava hoje a falar com o nosso presbítero e estávamos a falar na forma de lidarmos uns com os outros. Ele deve estar a assistir online, deve estar a lembrar. E uma das coisas que eu disse a ele e que é rigorosamente verdade. Irmãos, nós vivemos o amor de Cristo entre o corpo de Cristo, a igreja de Cristo Jesus, a de todos os tempos, de todos os lugares. Amém? E pensando assim num momento assim maravilhoso, você é irmão do John Piper. Amém? Pelo menos é irmã Isabel? É irmã Isabel, não é? Do John Piper, faz assim, não é? Faz assim. Nós somos irmãos do Paul Washer, para aqueles aí que gostam de ouvir o Paul Washer. Amém? É o nosso irmão. Mas os irmãos que eu realmente amo é aqueles com quem, não é que eu não amo esse em Cristo, mas é aqueles com quem nós lidamos. Com aqueles que nós fomos fazer churrasco lá debaixo da chuva, juntos. Amém? Quem lembra? Não é isso? É esses que nós estamos juntos, que nós vemos a cada domingo aqui. É com estes que nós participamos da mesa. A ceia do Senhor é um momento tão especial que todos participamos de algo em Cristo de uma forma universal, mas de uma forma local. Nós participamos de algo que está diante de nós e naquele dia marcado, naquela hora, nós vimos ao templo, ao local de reunião para juntos tomarmos do pão e do cálice e o termos entre nós e juntos o fazermos em memória do Senhor, lembrando o que Cristo fez e não só lembrando como participando. Eu acho que a forma como nós juntos colocámos o pão e nós não sabemos exatamente como é que foi assim, nós devíamos pensar na sede do Senhor também, inclusive no primeiro século, mais como uma refeição, mas quando nós pensámos que teria os elementos e seria explicar os elementos com certeza, mas quando nós pegámos no pão juntos e parámos juntos e o comemos juntos, você está trazendo para si de uma forma física aquilo que você crê. Quando você pega no cálice e você traz, não é por acaso que Paulo diz para não fazermos em condenação, para não trazer condenação, mas fazermos em Cristo, você está tomando o cálice e a aliança do Calvário, ela está sendo trazida como uma realidade na sua vida. Não, não é só um símbolo, não é uma coisa que a gente faz se der, não é uma coisa que a gente faz rotineira. Você sabe que não tem nenhuma indicação na Escritura para fazer uma vez por mês, nem de dois em dois meses, a igreja aqui faz de dois em dois meses e já conheci igrejas que fazem cada seis meses e conheci igrejas que fazem todos os dias. Não, não estou a falar de catolicismo, não é igrejas que faz todos os dias ou mais de duas e duas semanas em momentos especiais. Não há uma obrigatoriedade de fazer, você sabe porquê que nós fazemos uma vez por mês? Porque não queríamos criar numa rotina, não queria que fosse uma rotina, como algo, oh é, estou com pressa mas eu vou tomar a saia de pressa para me ir embora. Não, que fosse algo que nós tirássemos o tempo uma vez por mês, fazemos mais ou menos uma vez por mês com a pandemia, não pudemos fazer, mas fazemos de uma maneira que naquele dia o nosso culto é tudo voltado para esse momento tão especial da participação do caos. Normalmente trazemos uma palavra sobre o assunto ou lemos uma palavra sobre o assunto trazemos um hino sobre o assunto ou cantamos sobre o assunto e temos o tempo para meditarmos e pensarmos e refletirmos que Jesus deu esta ordem e ele desejou tomar a ceia com os seus discípulos. Ele diz que não mais a tomaria é até que ela se cumpra no reino de Deus. O momento que nós celebramos hoje, a participação nossa do pão e do cálice remonta, lembra, o momento em que Jesus tomou com os seus discípulos, mas também nos fala daquele momento eterno onde nós estaremos na glória com Cristo porque Jesus disse até que ela se cumpra no reino de Deus falando naquele reino já existente. A igreja faz parte do reino nesta terra mas que aponta para o reino celestial onde sempre estaremos com Cristo e então o momento da ceia que nós celebramos hoje tem efeito passado mas tem efeito futuro. E quando nós tomamos a ceia nós devemos ter na nossa mente o momento passado da ceia mas sempre devemos ter na nossa mente o momento futuro e muitas vezes nós esquecemos o momento futuro. Quantas vezes nós somos apanhados nas tribulações e angústias desta vida porque estamos a esquecer o momento futuro? Se nós pudéssemos tão somente lembrar sempre do momento futuro unidos em Cristo unidos uns com os outros participamos do pão e do cálice do Senhor porque um dia unidos estaremos com o Senhor para todo o sempre. e nada mudará isso. O momento futuro para o qual Jesus apontou na ceia é extraordinário e maravilhoso e a ceia do Senhor nos fala sobre isso. Você pode tomar o pão hoje porque você vai participar da ceia eterna. Você pode tomar o cálice hoje porque o sangue vertido por Cristo em seu lugar tem efeito eterno. Você já pensou o quanto tudo que nós fazemos hoje é temporal? tudo o que nós fazemos hoje é temporal, não é? Se você compra uma coisa nova hoje daqui a dois anos já não é nova às vezes é passado duas horas mas você faz uma coisa agora e você tem um plano hoje e você vai ter que mudar porque alguma coisa vai acontecer você não tem confiança nós não temos confiança em nada irmãos é por isso que seguro começa a ser uma coisa tão essencial seguro de saúde seguro de vida seguro de vida é para quem morre gente não é nem para vida não é isso? seguro de vida a gente tem que ter isso porque não sabe o que vai acontecer não sabe o que vai acontecer num determinado momento a incerteza que nós vivemos no mundo de incerteza o salvo toma a ceia com a certeza de vida eterna de vida eterna você assina a pólice do seguro na incerteza você toma a ceia na certeza você lida você lida com o seguro numa incerteza limitada pelo tempo você toma a ceia numa convicção eterna de certeza ilimitada porque ela se cumprirá na glória o quão maravilhoso é nós participarmos da ceia do Senhor mas passando aos dois elementos Jesus diz a palavra do Senhor que Jesus tomou o cálice havendo dado graças disse tomai e partiu entre vós porque já não beberei do fruto da vida até que venha ao reino de Deus e tomando o pão havendo dado graças partiu e deu-lhe dizendo isto é o meu corpo porque vos é dado fazei isto em memória de mim semelhantemente tomou o cálice depois da ceia dizendo este cálice é o novo testamento do meu sangue que é derramado por vós o que representa o pão o que representa o cálice está aqui nas palavras de Jesus quando nós tomamos o pão e o damos ele foi partido normalmente nós pegamos o pão e partimos hoje por questões de cuidados que estamos tendo o pão já está partido mas quando nós tomamos o pão e o partimos nós lembramos o corpo de Cristo partido que deveria ter sido o nosso e quando Jesus diz este cálice é o novo testamento e o meu sangue que é derramado por nós nos fala da nova aliança da aliança do calvário onde pelo sangue de Cristo nós fomos sarados nós fomos salvos entenda sarados aqui por favor no sentido espiritual pelo sangue de Cristo nós fomos sarados pelas suas pisaduras fomos sarados pelo sangue de Cristo nós fomos reconciliados com o Pai o sangue de Jesus vertido no calvário nos fala de uma aliança completa perfeita e absoluta dele para nós note naquele momento no calvário você não estava presente para não quem estava presente no momento do calvário tem alguém com mais de dois mil anos não mas em Cristo os nossos pecados estavam sendo colocados e a nossa culpa se fazia presente e ele nos representava e ele levou sobre ele o seu sangue foi vertido para que nós pudéssemos ter vida eterna o cálculo de Deus para a salvação da nossa alma vai muito antes disso ainda antes da fundação do mundo já era assim já Deus tinha planeado isso tudo isso que nós não atingimos que para nós é uma questão temporal é uma questão de anos é uma questão de momento para Deus no seu conjunto ele já existia muito antes e Deus sabia e isso fascina-me quando eu paro às vezes para pensar como é que Deus em Cristo no Calvário tinha em mente nós hoje aqui em Kinalan nem nós sabíamos nem planeámos estar em Kinalan a pandemia nos trouxe para aqui não é? vamos participar daquilo que Cristo fez mas no propósito de Deus isso já estava definido tal e qual aquilo que estamos fazendo hoje aqui tal e qual a nossa presença neste lugar e o nosso chegar à mesa daqui a pouco Deus é maravilhoso extraordinário nós não conseguimos nem perceber um pouco daquilo que Deus faz não é? quando nós pensámos nestas coisas quando nós parámos para refletir Deus sabia Deus tinha isto em mente Deus planeou desta maneira e Deus deu então Jesus deu então dois símbolos práticos nós temos apenas duas ordenanças nas Escrituras alguns usam a palavra sacramentos nós desviamos dos sacramentos por causa dos muitos sacramentos que às vezes são apresentados em determinados lugares tem duas ordenanças nas Escrituras o batismo e a ceia do Senhor essas duas ordenanças têm símbolos práticos físicos água no batismo correto? amém? e o pão e o cálice na ceia do Senhor quando nós fazemos isso quando nós observamos esses mandamentos do Senhor eles trazem para a nossa vida bênção no sentido da obediência nós estamos obedecendo ao mandamento do Senhor ao participarmos da ceia mas do mesmo modo quando nós participamos do batismo há um gozo e uma satisfação em nós num professar da fé cristã correto? quando nós participamos do batismo quando nós fomos batizados e ninguém esquece o dia do seu batismo amém? fomos batizados por imersão e idade adulta todos sabemos lembramos e conhecemos como é que fomos batizados e temos memória alguns até têm fotografia não é isso? fotografia de como é que foi o batismo e tal às vezes eu lembro de uma pessoa que veio não me lembro quem era mas veio congregar connosco e trouxe a foto do batismo com muita alegria mostrou eu fui batizado e está aqui a foto de uma batismo se calhar alguém que está aqui eu não lembro é? que a irmã sorriu pensa que tinha sido irmã alguém uma vez fez isso trouxe a irmã com muita com muita alegria e eu pude ver a foto do batismo que bonito que é nós lembrarmos esse dia e trazemos alegria nisso há um gozo e uma satisfação assim também quando nós participamos da ceia do senhor deve haver essa goza essa satisfação em nós embora o fazemos com temor porque pensamos na seriedade do momento participar estender a mão ao prato o pão foi comprado no supermercado e o Carlos a suma dúvida também foi comprado no supermercado pensou foi? não é você pode comprar em qualquer lugar não é porque ele está aqui que ele é sacro mas a função para a qual ela foi determinada aqui ela é sagrada aos olhos do senhor ela se torna séria não é porque ela no final quando acabarmos a ceia normalmente as crianças pegam o pão pegam o que não tem problema porque continua a ser pão e sumo de uva aliás jogar fora que é pecado mas quando no momento da ceia quando nós conscientemente nos dirigimos à mesa e participamos ou vem até nós e nós pegamos e participamos nós estamos trazendo a nós aquilo cada mais precioso existe que é a redenção da nossa alma é tão belo este momento é tão especial este momento para os salvos em que nós trazemos para nós há tanto em volta da ceia do senhor é um momento precioso de grande alegria de grande satisfação de grande de grande quebrantamento também quando nós pensámos seriamente naquilo que foi o sacrifício de Cristo porque é que nós devemos participar primeiro já dissemos porque é em memória do senhor o senhor ordenou que devemos participar mas também por outro lado quando nós participámos nós estamos lembrando a nós daquilo que aconteceu você já notou quando nós conseguimos correr de um lado para o outro e fazer um montão de coisas às vezes nós falámos de tanta coisa teológica às vezes até entre nós conversámos de assuntos teológicos até assuntos de igreja e às vezes a gente parece que não para para pensar no que realmente importa que é a redenção já reparou nisso às vezes a gente fica a discutir às vezes eu converso com colegas de ministério e a gente fala das mais variadas coisas como é que será os últimos dias é uma coisa que fascina todo mundo e um acredita de um jeito e outro acredita de outro e a gente fica ali a conversar e é tão gostoso mas a ceia do Senhor nos vai fazer parar para pensar no que é mais importante a ceia do Senhor é como aquele momento que nós fazemos uma vez no mês outros fazem de outra forma em que nós parámos tudo o resto que deveríamos fazê-lo todos os dias parar para pensar na redenção mas às vezes não o fazemos mas no dia da ceia nós parámos para pensar literalmente na redenção morte e a ressurreição de Cristo porque só faz sentido nós participarmos da morte os irmãos devem ter lido esta manhã o devocional de pedir os irmãos para lerem quando não só faz sentido nós pensarmos na morte porque houve ressurreição porque ao terceiro dia Jesus se levantou e porque ele está vivo nós viveremos e podemos ver isso no momento da ceia pelo facto que Jesus diz assim não mais comerei desta ceia até que coma de novo no reino celestial amém então claramente aquele Jesus estava ali eram só os últimos momentos ele iria se entregar eles iriam ver ele morrer eles sabiam que ele iria ressuscitar porque estava marcada uma ceia no céu você já marcou ceia e desmarcou na sua casa você chama alguém mas acontece um imprevisto você telefona cheio de vergonha e diz assim desculpa mas eu vou ter que desmarcar não dá para vocês verem já fez isso já fez isso alguém fez isso já aconteceu situações ou você próprio recebeu o telefone mas desculpa não dá hoje não dá para a gente se encontrar como a gente tinha previsto você acha que Deus é assim? Deus marcou a ceia lá na glória mas ele teve um imprevisto loucura, não é? não deu certo Jesus ficou meio agora Jesus está meio atrapalhado para dizer a nós que não vai dar certo acha? não eu estou certo que eu tomarei a ceia no reino celestial porque quem a marcou não falha quem a marcou não erra quem a marcou é o senhor de todas as coisas não há nada que ele possa fazer ou pensar ou projetar que não seja realidade para ele ele faz e ele cumpre e ele disse que não comeria mais até que se cumprisse no reino e esse terá o seu cumprimento meus amados esta mensagem para nós hoje eu só queria terminar com um pensamento Jesus disse sim desejei muito comer esta Páscoa convosco e o meu desejo irmãos esta tarde quando nós agora depois de orarmos terminarmos esta parte que está live e nós iremos passar a nossa comunhão ao nosso momento entre nós o meu desejo é que o senhor coloca esta tarde o coração de cada um de nós aqui esse mesmo desejo o desejo que Jesus teve de comer a Páscoa com os seus discípulos que Deus deixe ao nosso o coração desse desejo de participarmos dessa mesa com reverência o faremos com reverência mas também com alegria um desejo de participar hoje é dia de ceia do senhor e estou certo irmãos ainda que o facebook tenha dado uma ajuda com a cd de manhã tenha-se em mente não deu para fugir não é do messenger não deu para fugir desde manhã você tenha em mente hoje é dia da ceia do senhor mas que tenha sido um desejo que Deus colocou ardendo no seu coração para você participar do mesmo desejo que Jesus teve no dia em que ele participou da última nesta terra com os seus discípulos amém vamos ficar de pé vamos orar ao senhor e terminar esta parte meu Deus e Pai Senhor eu te agradeço por podermos participar da ceia dos símbolos do cálice e do pão senhor obrigado pela nova aliança do calvário obrigado a Deus por que tens permitido nós reunirmos aqui neste lugar e sermos participantes da ceia senhor Deus e Pai por tua bondade e misericórdia nós te pedimos que coloques em nós este desejo um desejo ardente de participarmos um desejo ardente que permaneça em nós e o façamos em memória do senhor até que ele venha ó Pai obrigado por este momento obrigado pela tua palavra em nome de Jesus amém louvado seja o nome do senhor